Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma guacamole hoje? Olha, eu posso garantir para vocês, essa receita de guacamole é a melhor que eu já comi. A gente faz sempre aqui em casa e acaba tudo, todo mundo come tudo, é realmente muito boa. Vocês vão utilizar dois abacates maduros. Se você está inscrito no canal, se não estiver, gente, se inscrevam e curtam o vídeo. Retirem a polpa. Olha como está bonito esse abacate, gente. A casca estava meio feinha, mas por dentro estava perfeito. Amassem com um garfo ou outro instrumento que tiverem em casa. Hora de picar os tomates. Eu utilizo o tomate todo, assim, eu não separo as sementes não, sabe? Mas quem preferir pode retirar as sementes. Dois tomates madurinhos, mas não muito moles, tá bom, pessoal? Gente, fica muito bom para comer com Doritos, aquele pacote de salgado Doritos. Fica bom também com torradinha de pão, com bolachinha de água e sal. Vocês podem consumir aí o guacamole com vários, como patê para vários outros alimentos. Ou como salada também. Hora de começar a misturar abacate e tomate. Aí, pessoal, vamos colocar a cebola. A gente usa aqui em casa, uma cebola desse tamanho, 3 quartos dela. E essa cebola, ela é mais gostosa para comer crua. A cebola branca tem um sabor mais forte. Mas se quiser utilizar a cebola branca, pode também. Bem, escrevam aí nos comentários o que vocês colocam de tempero. Misturem bastante. Aí, o que sobrou da cebola, gente? Metade de uma metade. Aí, vamos triturar o alho. A gente tem esse equipamento aí, de triturar o alho, né? Mas podem utilizar o outro aparelho. Ou até picar ele miudinho com a faca. Hora de colocar os limões. Dois limões para dois abacates e dois tomates. Aí vocês esprezam esse suco. Essa receita é boa, gente. Além de ser muito nutritiva, né? Abacate é muito bom para a saúde. Possui gorduras boas, ácidos graxos. O tomate também, a cebola. Azeite de oliva, aí eu coloquei essa quantidade. Mas vocês podem utilizar a gosto. Sal também a gosto. E uma pimentinha do reino. Se quiser substituir a pimenta do reino por pimenta chipotle em pó. Ou pimenta chili em pó. Ou a pimenta que vocês quiserem. Se não tiver pimenta em pó, pode usar até umas gotinhas de outra pimenta. Beijão para todos vocês.